Se você já está cursando ou pretende entrar no curso de Engenharia Elétrica e não faz ideia do que lhe espera, então talvez esse vídeo possa lhe ser útil. Aqui nós veremos como se dá sequência de matérias no curso e o que é visto nas mesmas. Esse vídeo trata exclusivamente da estrutura do curso, sendo assuntos extracurriculares tratados em próximos vídeos. Bom, o curso é dividido em 10 semestres. Não existe um número padrão de matérias por semestre. Isso varia de faculdade para faculdade. Então, tomando como base as emendas dos cursos de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade de Brasília, Universidade Estadual Paulista, Universidade de São Paulo e Universidade Federal de Ouro Preto, que foi onde eu estudei, foi feita uma distribuição padrão das matérias ao longo dos períodos. Dessa forma, nesse vídeo será visto a estrutura geral do curso de Engenharia Elétrica, o que cada matéria aborda, o que são pré-requisitos, o que são atividades extracurriculares e o que são matérias eletivas. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Aqui nós temos a nossa distribuição padrão das matérias, desde o primeiro até o décimo período. Apenas lembrando que existem variações de nome e período em que as matérias são cursadas. Esse é um guia geral, ou seja, o que ocorre com maior frequência. Lembrando também que a descrição das matérias será bem sucinta. A descrição completa das matérias levaria a um vídeo muito extenso. Então, vamos ao nosso primeiro período. Começamos com a matéria clássica da Engenharia. No cálculo 1, é estudada uma matemática diferente do que você já estudou. É visto o que se chamam de limites, derivadas e integrais. Nessa matéria, são tratados valores infinitesimais. É visto também o comportamento de uma função quando a variável tende a algum valor, zero ou infinito, por exemplo. Seguimos para a geometria e álgebra linear. Em algumas universidades, é uma matéria só. São tratadas equações das retas e planos, matrizes, resolução de sistemas lineares, vetores e etc. Uma dedicação maior nessas matérias citadas de início lhe garantirão um bom entendimento no resto do curso. Em seguida, temos a química e a física. Elas têm a mesma estrutura do ensino médio, claro que com o devido aprofundamento da engenharia. Geralmente, acontece aí o primeiro contato com as aulas práticas, principalmente na química. A física, sendo a primeira do curso, trata basicamente da cinemática. Temos também a introdução à engenharia, onde são apresentadas, geralmente, a emenda do curso, metodologias, como se encontra o mercado de trabalho. É literalmente uma apresentação do curso e da profissão. Na matéria de programação, são apresentados os algoritmos e estruturas de programação. Em alguns casos, já se entra em alguma linguagem. C, C++, Java e por aí. Em outros casos, se fica apenas em linguagens descritivas, como é o caso do Portugal. Então, vamos ao nosso segundo período. No cálculo 2, os limites de derivadas vistos no cálculo 1 agora são de duas variáveis. Pode ser também que o conceito das integrais seja inserido no cálculo 2, ou seja, o cálculo 1 ficando apenas com os limites e derivadas. Na estatística, é visto basicamente como interpretar dados de populações e amostras. Na física 2, se vê basicamente as ondas, temperatura e calor. A ordem das físicas 2, 3 e 4 varia muito entre as universidades, mas o conteúdo será visto independentemente da ordem. No desenho, são vistas ferramentas computacionais para a realização de desenhos. AutoCAD, por exemplo. É importante ter um bom aprendizado nessa matéria, pois a mesma terá muita utilidade tanto para o resto do curso como para a vida profissional. Na mecânica, é visto o cálculo vetorial de forças em estruturas simples. É uma matéria que se aproxima mais da engenharia mecânica. Iniciamos o nosso terceiro período com o cálculo 3. São vistas integrais, múltiplas, integrais de linha e integrais de superfície. Aqui se fecham os cálculos. A partir daí, o que se faz é a aplicação das técnicas aprendidas às outras matérias. Nas equações diferenciais ordinárias, os sistemas vistos na álgebra linear agora contêm derivadas. Nessa matéria, geralmente são tratadas as equações diferenciais ordinárias e a transformada de Laplace, que permite a transformação dessas equações em equações polinomiais. Essa é outra matéria-chave para a continuidade do curso. Na análise numérica ou cálculo numérico, são vistas técnicas para a resolução de sistemas lineares e não lineares, ajustes de curvas e entre outros. Aqui eu recomendo que se inicie o contato com o software para programação matemática, como é o caso do MATLAB. Na Física 3, é geralmente tratada a óptica e seus fenômenos. Nos sistemas digitais, são apresentadas técnicas e circuitos digitais. Esse é o primeiro contato no curso com componentes eletrônicos. E para muitos isso não é uma coisa fácil. Uma dica é começar a usar os simuladores de circuitos. Quanto mais cedo você tiver contato com os simuladores, mais familiares se tornarão os componentes eletrônicos, melhor será sua compreensão sobre o funcionamento dos circuitos e as aulas práticas fluirão de uma maneira mais natural. Iniciamos o quarto período com os circuitos elétricos. Essa é uma das principais matérias do curso. Nela são vistas técnicas de análise de circuitos elétricos. O compreendimento dessas técnicas é essencial para o engenheiro eletricista. Nos métodos matemáticos, é feita uma continuação das equações diferenciais ordinárias. Geralmente, é feita a análise de fenômenos físicos, tais quais são as equações da onda e do calor. Nos materiais elétricos, são vistos os principais materiais usados em circuitos elétricos e suas propriedades. Temos também a física 4, que apresenta geralmente conceitos da física quântica. Vamos, dessa forma, ao quinto período. A qual é o período que, por muitos, inclusive por mim, é considerado o mais difícil. Isso, pois se inserem alguns conceitos novos aos quais possuem uma teoria mais avançada. Começamos com a matéria considerada como a mais difícil do curso, o eletromagnetismo. Isso, pois envolve conceitos pesados das físicas e dos cálculos. No eletromagnetismo, são vistos os comportamentos dos campos elétricos e magnéticos para diferentes situações. Para isso, se utiliza de equações clássicas, como a de Maxwell, Poisson e Laplace. Se utilizam também de leis, como a de Faraday e Biosavar. Nos circuitos elétricos 2, é feito o estudo dos sistemas polifásicos. Para se entender o que é polifásico, basta se pensar na tomada da sua casa, onde você tem 127 volts entre uma fase e um neutro, 220 entre duas fases, e para sistemas industriais, você tem até três fases ou mais. É feita também a análise de circuitos no domínio da frequência através da série de Fourier. A frequência a qual eu me refiro é relativa aos 60 Hz, que você já deve ter ouvido falar. Temos também a eletrônica. Essa é outra importante matéria do curso. São vistos os componentes utilizados em circuitos eletrônicos, assim como as metodologias para projetos de circuitos eletrônicos. A eletrônica abre um leque muito grande de possibilidades ao estudante, tanto para trabalhos práticos ao longo do curso, como para projetos pessoais. É importante novamente se ressaltar o uso dos simuladores. Então vamos aos sinais e sistemas. Esse é o primeiro contato do estudante com a área de telecomunicações. É feita a análise de entrada e saída dos sistemas em tempo contínuo e discreto. Temos, por exemplo, o deslocamento de fase de um sistema. É feita também a análise na frequência desses sinais. E dessa forma, o entendimento da importância dessa análise. No sistema de controle, se estudam metodologias para comandar, controlar ou ajustar sistemas. Dentre as vertentes da engenharia elétrica, essa é uma das que traz maior campo de especialização. Começamos o sexto período com os microprocessadores. É vista a arquitetura básica e os meios necessários para o funcionamento de um microprocessador. Na teoria das comunicações, são vistas principalmente as técnicas de modulação de sinais. Se enquadram, por exemplo, aí os sinais de rádio. Temos agora as máquinas elétricas. Essa é a matéria em que começam a aparecer os elementos de mais alta potência. É visto basicamente o funcionamento dos transformadores e das máquinas rotativas elétricas. Muita atenção também nessa matéria, até mesmo para a vida profissional. Na eletrônica 2, é feita a análise mais aprofundada sobre os circuitos vistos na eletrônica 1. E também é feito o projeto de filtros analógicos. Temos agora os sistemas de controle 2. Basicamente, as análises feitas no sistema de controle eram lineares. Agora, para o controle 2, são não lineares. Ou seja, envolvem equações diferenciais. No sétimo período, temos a nossa eletrônica industrial, ou eletrônica de potência. Essa matéria apresenta elementos de maior potência aos apresentados na eletrônica. Da mesma forma, se apresentam circuitos típicos com esses elementos e a análise dos mesmos. Nos sistemas elétricos de potência, é feita a análise dos componentes e técnicas utilizadas em redes de energia elétrica. Possivelmente, serão introduzidos conceitos de geração, distribuição e transmissão, sendo geralmente o foco nos sistemas de distribuição. Essa junta eletrônica industrial, máquinas elétricas e as matérias provindas dessas, é que tornam a engenharia elétrica diferente de qualquer outra engenharia. No processamento de sinais, é visto basicamente o refinamento de sinais. Por exemplo, a eliminação de ruídos. As técnicas estudadas abrangem aplicações desde os sinais cardíacos até sinais de televisão, por exemplo. Se introduzem agora, a partir do sétimo período, as eletivas. Após vista as matérias das áreas de telecomunicações, controle, potência e etc., possivelmente você tenha se identificado com alguma dessas áreas. As eletivas são um conjunto de disciplinas disponíveis em diversas áreas para a sua escolha. Isso para que você possa complementar e se especializar conforme deseja. Vamos então ao nosso oitavo período. Nele temos as instalações elétricas, onde são vistas as normas e procedimentos necessários ao projeto elétrico residencial principalmente. Essa matéria vai desde o dimensionamento dos materiais utilizados até seu orçamento. Temos agora os sistemas elétricos de potência 2. Com o foco dos sistemas elétricos de potência nos sistemas de distribuição, o sistema elétrico de potência 2 é mais voltado aos sistemas de transmissão, ou seja, o que transmite a energia gerada para a etapa de distribuição nas residências, indústrias e etc. Temos também a instrumentação, que é onde se aprende sobre os tipos de sensores e as suas aplicações, e não somente sobre a etapa de medição feita pelos sensores, mas também ao controle de processos. Temos novamente as eletivas. É o mesmo esquema do apresentado no sétimo período. Observando que coloquei eletivas, porque pode ser mais de uma por período. Então vamos agora ao nono período. Temos os acionamentos elétricos. Nessa matéria, os dispositivos estudados na eletrônica industrial são arranjados em forma de circuito para acionamento de máquinas elétricas. Como exemplos, temos o controle de velocidade de motores de corrente contínua e corrente alternada. O trabalho de conclusão de curso 1 apresenta as normas e metodologias necessárias à realização do seu trabalho de conclusão de curso, ou popularmente TCC. Para quem não sabe, o TCC é o trabalho de cunho prático, simulado ou teórico, realizado pelo estudante e apresentado perante uma banca examinadora para que, sendo aprovada nas demais matérias, possa obter seu título de engenheiro. Geralmente, nos últimos períodos, são ofertadas matérias para complementação da parte técnica. Como exemplo, temos o direito, economia e administração, que por vezes podem até ter maior destaque do que o conteúdo técnico na vida profissional do engenheiro. Temos, novamente, as eletivas. Vale complementar que, geralmente, existem um número mínimo de eletivas a se cursar. O mesmo dito nos outros períodos serve para esse e para o décimo período. Então, finalmente, chegamos ao décimo período. Nas ementas dos cursos, é comum se ver o décimo período com o TCC sozinho ou acompanhado de algumas poucas matérias. Isso é feito justamente para o aluno dar um foco maior no seu trabalho de conclusão de curso e também cursar eventuais matérias que tenham ficado para trás. Nessa etapa, o TCC é responsabilidade sua e de seu orientador. Logo, não se tem mais aquele caráter de aula, e sim de reuniões. Finalizados os conteúdos de matéria do nosso curso, então vamos a três atividades que flutuam dentre os períodos. Laboratórios A complementação da teoria aprendida é feita com aulas práticas. As disciplinas de laboratórios são realizadas, geralmente, paralelamente com as respectivas disciplinas teóricas. É o exemplo da eletrônica, máquinas, circuitos e etc. Atividades extracurriculares Essas atividades são exigidas por muitas universidades. Dentre elas, estão as monitorias, iniciações científicas, minicursos, estágios e entre outros. Lembrando que existe uma carga horária mínima a ser cumprida de atividades extracurriculares. Estágio Geralmente, o estágio não tem período exato para ser realizado. O que acontece em grande parte das vezes é a exigência do cumprimento de uma determinada carga horária. Geralmente, essa carga horária é concluída no sexto ou sétimo período. Vamos agora a um dos principais causadores do atraso na conclusão dos cursos de engenharia elétrica, os pré-requisitos. Vamos usar um exemplo para entendermos melhor. Pelo que vocês puderam perceber, algumas matérias são interdependentes, ou seja, o conteúdo de uma é necessário para a realização de outra. A palavra necessária pode ser trocada por obrigatória, pois para cursar determinada matéria, é obrigatório que você tenha cursado seus pré-requisitos. Vamos então ao exemplo dos acionamentos elétricos apenas por questões explicativas. Então, para entender como funcionam os pré-requisitos, vamos ao exemplo dos acionamentos elétricos. Vemos que, para cursar essa matéria, necessitamos de dois pré-requisitos, as máquinas elétricas e a eletrônica industrial. Então, seguindo a linha amarela pelo lado das máquinas elétricas, vemos que essa matéria depende do eletromagnetismo. O eletromagnetismo, por sua vez, depende do cálculo 3. O cálculo 3, por sua vez, depende do cálculo 2, que, por sua vez, depende do cálculo 1. Por outro lado, a eletrônica industrial, que é necessária para cursar os acionamentos elétricos, depende de dois pré-requisitos, que são a eletrônica e os circuitos elétricos 2. Esses também possuem seus pré-requisitos. Então, vemos pelo esquema que, se em algum momento você necessitar repetir alguma dessas matérias que são pré-requisitos, seu curso ficará, de certa forma, travado. Então, é necessário muita atenção nas matérias que são pré-requisitos. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar sobre o curso de Engenharia Elétrica, mais especificamente sobre as matérias e a distribuição delas em torno dos períodos. E se você estiver de olho em alguma universidade em específico, vá ao site dessa universidade e procure a emenda do curso. Nela, você encontrará as singularidades do curso nessa universidade. Serão feitos mais vídeos nesse estilo para explicação de como funciona o curso de Engenharia Elétrica. Caso você tenha interesse, acompanhe o canal. Então, a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais!